É legal ter um carro pra fazer as praias e... É, eu normalmente não indico muito alugar carros e por motivos diferentes, né? Desde que, se você alugar um carro, por exemplo, na Jamaica, você vai ter um carro mal inglesa. E a gente sofre um pouco, não necessariamente porque o volante lá é do contrário, mas a entrada e saída das rodovias é um pouco mais perigoso. No México também é muito perigoso, é bom no alugar e tal. Samaritão é um lugar que dá pra alugar, dá pra fazer isso. Mas como a ilha é pequena, dá pra você fazer por trânsito, dá pra você fazer tranquilamente. Tem uma rede abastecida de táxis também legal. Então, eu prefiro não indicar locação de carro e utilizar meio transporte dali mesmo, porque você fica mais despreocupado. Você pode sair pra beber, por exemplo, você vai num beach club e você bebe tranquilo. E pode confiar nos táxis, por exemplo? Eu sei que, assim, em Cancun eu não confiei e eu não sugiro que vocês confiem. Em Cancun você tem a sua razão pra fazer isso. Exato. Mas ali em Cancun, sabe como eu andei? Eu me locomovi ali na zona hoteleira com um ônibus. Tu paga, acho que é um... Um dólar. É, um dólar e vai de uma ponta a outra com um ônibus e tudo mais. Ou ficar, por exemplo, numa região ali que você vai ficar perto da... Como que é o nome daquele clube super famoso? Cocomongo. Cocomongo. A gente tava hospedado ali pertinho, então a gente foi a pé e passeou ali pela região. É, mas o ônibus é uma ótima opção, assim. Sim. Então, você vai e é uma reta, né? Você vai e volta. É uma península só, então só vai e volta. Não tem como errar. Você vai parar e você pode perguntar pro motorista, ó, me para na frente do meu hotel. E é engraçado que ali os ônibus, não sei se você percebeu isso, são ônibus privados. Não existe uma companhia de ônibus que atende. Então, eu posso ter o meu ônibus, eu decoro o jeito que eu quiser. É, e eu paro onde eu quiser. Então, por exemplo, eu tô parando, às vezes tá andando na rua, o cara diminui a velocidade do ônibus, você quer entrar, quer entrar. É verdade, tipo, eu quero entrar. Não, não quero. Ah, é por isso, então. É privado. Então, é como se fosse um grande Uber. É. E não tem Uber lá, vocês sabem. Não, e é super vazio. E não tem Uber, é verdade. Não tem Uber e eu não confio nos táxis. Essa é a dica pra vocês, tá? É, também não é bom confiar. Mas, então, no restante das ilhas, desses destinos no Caribe, é legal realmente pegar um transfer ou aí pode confiar no táxi? Pode. Na verdade, assim, o que acontece? Ali em Cancun, realmente é uma máfia ali o táxi, né? É, é uma máfia. Tanto que eles não deixaram entrar o Uber, porque eles tinham confronto com o pessoal de Uber. Eu cheguei a pegar o Uber quando começou lá e a gente foi seguido por alguns taxis. Foi meio tenso. Nossa, eu senti isso na pele também, mas não foi ali. Foi na Itália. Na Itália foi a mesma coisa. É, então, estamos falando de lugares que sabem o que é máfia. Exatamente. Então, é bom tomar cuidado, lógico. Não é que o pessoal, todo mundo vai te passar a perna. Mas é bom tomar um pouco de cuidado. Isso é uma verdade. É bom tomar cuidado. E aí Tchau, tchau.